É assim que a bola vem, a meia altura, sobrou pro Soares, ele dominou mal, ele escapuliu, é tiro de meta Veio rápida demais, olha só, ela vem desviada, ele não consegue matar a bola, só tem bucho que ele considera obrigação, olha lá Luiz Soares, atenção, saiu o goleiro, bateu o primeiro GOOOOOOOL Adivinha, dele, 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 Luiz Soares Vem pro ataque, Ederson, abriu, cabe o chute, Jarro bateu, Breno Ela veio espirrada, o chute do Jarro, dominou mal o Pepe, ela sobra, vem a batida, Igor, passa a esquerda com o perigo É o Ederson, por falar em estreia, em camisa nova, olha só a bola que ele toca pro Paulinho GOOOOOOOL Do São Luiz Em dois ataques, São Luiz vai lá do Campas, boa bola pro Bitello, bateu GOOOOOOOL Pelo lado Pra retomar a rédea do jogo O São Luiz De volta com o Fábio Campas, faz a ultrapassagem Fábio cruzou pro Luiz Soares Ele tentou com o trapé do goleiro Pra ataque Ferreira, e ele, e ele, e ele, e ele Soares Senhoras e senhores GOOOOOOOL De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Do dono da festa Toca atrás, Reinaldo, ele pega bem na bola, cruzamento dele é rápido Suárez, 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 Suárez GOOOOOOOL Adivinha? De novo No gol, ameaçou, limpou, meia lua, bateu, espalma o goleiro O Suárez não vai pra bola porque sabia que estava impedido Bom, chegou a área, limpou mais um Quase gol sem querer do PP Quase um gol de churrasco na arena do Grêmio Reinaldo com pressa, arremessou forte, outra especialidade pro Suárez Espalma, Gabriel Félix Escanteio pro Grêmio, rápido e inteligente o lateral gremista Ele arremessa muito Saindo Luiz Soárez, aplaudidíssimo, camisa 9 Pra entrada do 29, Diego Souza Artilheiro das últimas duas temporadas no Grêmio Que tá levando muito tranquilo essa concorrência com Luiz Soárez Vamos lá Vamos lá O que é isso?